Fala galera do Colossão! Tudo bem com vocês, Titileo? Está bem? Galera, bora para mais uma review aqui de gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vai aí na descrição do vídeo, conheça o maior portal geek desse país. Sim, e como eu disse, esse é um vídeo em parceria com o Nerdlicious, aqui no canal você vai ver somente a review do jogo. Se você quer ver a análise completinha, vai estar por escrito lá no portal Nerdlicious. Beleza, hoje eu estou com um jogo aqui, Pac-Man Museu Plus, sim, é um compilado aqui dos jogos do Pac-Man. Então vamos lá, lembrando novamente, eu estou jogando com o meu controle aqui, que lembra o controle do Xbox 360. Apertei A. O jogo é bem alto, eu estou num fliperama aqui. Aqui as bordas, ela é decorada aqui com o jogo do Pac-Man. Tem uma estátua do Pac-Man aqui. Bom, o que é isso aqui? Ah, tem moedas ali em cima, deixa eu ver se é para gastar aqui. Vamos ver. Bom, opa, já comecei aqui com o minigame. Aquelas bolinhas que você vê geralmente em padarias, em alguns mercados, que você coloca uma moeda para pegar um bridgezinho que vem dentro de uma esfera. Eu ganhei uma maçã. Bom, deixei a minha maçãzinha ali, gastei cinco moedas. Aqui os arcades, já vamos ver os arcades. Uma Janky Box. Ahn... Aqui eu escolho... Só tem duas músicas. Start Music Pac-Man, vamos lá. Ahn, aqui é o clássico. E aqui? Gameplay Pac-Man. Ahn, aqui é quando você está jogando o clássico Pac-Man. Então... Nossa, mas ele é uma sonzeira danada. Ahn, aqui eu posso comprar itens. Vou pegar esse aqui, é o mais caro logo. Ahn, aqui eu posso comprar itens. Ok. Tá aí, aqui eu não vou pegar mais nada. Ah, foi isso aqui que eu peguei. Então vamos lá, galera. Aqui também, dentro dessa parte aqui, eu posso mexer o cenário para baixo, para cima, ó. Ter uma visão melhor desse fliperama que ele está aqui. De cima aqui. Aqui. E aqui eu paro na frente da máquina. Jogo bloqueado. Ahn... Aqui ele me dá os jogos que eu tenho disponíveis para jogar. Vamos ver esse Pac-Man 256 Dá um play aqui Galera Já avisando que eu não sou um dos melhores jogadores De Pac-Man É Vamos dar o play Ah Ele é tipo um 2D diferente Opa Ele tá em pé Parecendo uma ficha Entendi agora aqui a lógica do jogo Nossa, tem uma sequência de fantasminha ali Opa Eita Virou um monte de quadradinho meu Pac-Man Game over Entendi, saquei Jogar mais Jogar mais uma vez aqui Esse aqui é melhor jogar com D-Pad do que com Direcional Eita Eita Ah Agora entendi Ali eu tinha um laser pra destruir os fantasminhas Opa Foi pego de novo Agora entendi Aqui é um jogo do Pac-Man Que você vai ter que ir avançando o máximo que pode Não é comer todas as bolinhas Beleza E se eu quero voltar O que eu faço Vamos ver que se eu quiser voltar aqui Achei Aperto o X Volto para a sala de arcades ali de Pac-Man Olha só O louco Apertei o A Ok Deixa eu ver se eu voltei aqui Para a sala de arcades Voltei Outro arcade Vamos nesse aqui Ah Esse eu tenho que inserir a ficha lá Já fala que o botão RB é para inserir ficha Aqui eu posso jogar até 4 3 Também é um jogo multiplayer Eita Eu cresci como os pequenos Vamos ver como é que é esse Pac-Man Lembrando novamente Eu não sou o melhor jogador de Pac-Man Eu sou o amarelinho ali de baixo Eu não sou o melhor jogador de Pac-Man Eu sou o рок danny Eu sou o impotente Eu sou o goleiro de um minuto Opa Opa Opa, foi pego! Ganhei! Não pegue! Só não consegui com meu amiguinho ali. Aí não deu, não deu! Então vamos embora! Round 2! Gostei desse aqui um Pac-Man em batalha. Opa! Ah, não! Ele não come o amiguinho. Ixi, eu perdi! Um a um! Legal, legal! Bacadinha aqui! Gostei! Vamos lá pro terceiro round! Decisivo! Opa! Opa! Lula! Opa! 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 Então come mais Então come mais Eita Ah ele bateu no fantasma não fui eu não Vamos lá Saí aqui de novo Vamos para o próximo joguinho aqui Gostei desse aqui Gostei desse sétimo aí Ah mais um detalhe aqui Deixa eu parar em uma outra máquina aqui Pac-Man Land Vamos ver aqui Pac-Man Land Pac-Man Land na verdade Ah tem que ser difícil né Vou passar uma fadinha ali Nossa isso aqui é bem arcade Isso aqui tá bem arcadezinha Ah Opa tem um fantasminha vindo ali atrás Aqui eu não peguei Ah Opa 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 Dois toques pra frente Ele corre E bate Tem que ter pulado né Opa Opa Polit shooter Opa 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 ぎ C Opa 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 Opa, passei mais uma fase aqui, a do lado aqui que eu estou vendo as instruções do jogo. Ih, caí, andei demais. Última vida. Eita! Ih, morri. Então vamos para o próximo aqui, vai. Interessante, interessante. Para quem curte Pac-Man, galera, é muito legal. Um jogo bem familiar, um jogo para criança, um jogo para adolescente. Ah, aqui tem um... Tem até a história aqui do jogo, bacana. Ih, a máquina aqui do lado. Ah, um detalhe. Se eu for perto, tipo, como se fosse o Select, tipo, Start, na verdade. Aqui ele me dá todas as máquinas aqui, ó. Vamos aqui de Pac-Man Mania. Pac-Man Mania. Aquele ficha. Aquele ficha. Ah, aqui é como se fosse mais um... Um Pac-Man em 3D. Opa, tá vindo? Agora eu vou. Um Pac-Man Mania. Opa, tá vindo. E aí O efeito acabou É um Pac-Man 3D aqui O efeito acabou Não foge do clássico Eu tenho que pegar Comer todas as bolinhas Aqui Ai caramba Falta só essa? Opa Falta só uma bolinha ali Segunda fase Tem dois vindo aqui Nossa, nem que tinha A bolinha de energia ali Toma E aí 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 Tchau Pac-Vito Tem dois aqui na fúria Nossa Pior que esse Pac-Man Tá lembrando muito Do filme Que o Adalassander fez Agora me fugiu o nome do filme Quem lembrar o nome do filme Coloque aí nos comentários Galera Mas esse Pac-Man Tá lembrando muito Do filme Ih Morri Vamos pro próximo Vai Pegar mais um aqui Pra não ficar muito longo Vai Tá bacaninha Pra pegar pela lista ali Que fica mais fácil Aqui Pac-Man Time Pac-Man Champions Edition Vamos ver o Champions Edition Vamos lá Opa Começou aqui Já numa tela Mais bonitinha Joguinho da Bandai Beleza Ahn Aqui já é mais um jogo Mais para Console mesmo Não é de arcade Champions Mod Vamos lá Ahn Tá É como igual O outro lá Que era Competição Mas Parece que eu tô só Uma música Mais baladinha Aqui ó Entendi A trilha vai Se abrindo Se abrindo Conforme Eu vou fazendo Aqui Olha Aqui já é melhor Para guiar No analógico Aqui Ahn O que parece mais arcade É melhor Para Estar guiando Sempre que é fácil Ganhar Tem um tempo Ali rolando Agora que eu vi Ahn Entendi A trilha vai ficando cada vez maior Aqui E o tempo rolando Ali em cima E galera Já deixa aí Nos comentários Que você Achou Do Pacman Museu Plus Jogo bacaninha Aqui Para quem curte Pacman Já disse Eu não sou Um dos melhores Jogadores De Pacman Que existe Aí Mas Estamos Aí Nisso Eu voltei Ali Tomei um Pequeno Dano Então Deixa aí Nos comentários O que você achou Desse joguinho Aqui Do Pacman Ele reúne Vários clássicos Aqui Do Tanto De Arcade Quanto Do Consolid Que saiu Pra Pacman Ai Caramba De Se inscreva no canal. Então vou finalizar o vídeo por aqui galera. Se você já é novo aqui pelo canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Já dê seu like. Isso fortalece tanto meu trabalho. E ajuda que o Youtube divulgue esse vídeo. A outras pessoas. E também compartilha aí. Com sua galera aí. O vídeo para estar conhecendo meu canal. Beleza? Galera até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.